O novo jogo da franquia The Witcher, codinome Polaris, é de longe um dos títulos que eu mais aguardo para os próximos anos, e eu sei que para muita gente é exatamente a mesma coisa, a galera tá também aí no mesmo hype, né? Desde muito cedo, a CD Projekt Red, ela se provou digna, né, de levar aos videogames a obra do Sapovski, e com The Witcher 3, eles conseguiram o ápice até então, né, dentro da franquia. Eu ouso dizer que The Witcher 3 é um grande divisor de águas para o gênero RPG, porque muitos jogos, né, pós ele aí, se inspiraram em diversas das suas mecânicas. Existe o RPG antes The Witcher 3 e depois de The Witcher 3. No entanto, galera, até hoje, quase 15 anos depois do seu lançamento, né, para vocês verem como é que o negócio foi bom, foram pouquíssimos os jogos do gênero que trouxeram tanta profundidade nas mecânicas e missões secundárias com tamanha riqueza, né? Obviamente, quando sabemos que um jogo desse porte pode, né, receber aí uma continuação, no mínimo a gente fica de orelha em pé, e é isso que tá rolando agora. Já sabemos de forma confirmada há algum tempo que um novo jogo da franquia está em desenvolvimento, fora o remake do primeiro, né? A gente sabe poucas coisas sobre a história desse novo jogo ou seus personagens, mas fato é que hoje a CD Projekt Red oficializou que o jogo entrou em sua fase principal de desenvolvimento, ou seja, a produção propriamente dita, hein, com uma equipe aí de 400, 410 pessoas, o que é bastante coisa, né? Geralmente, quando um título entra, de fato, em produção, né, full produção, a gente demora para ver a sua cara uns 3, 3 anos e meio, 4 anos. Eu acredito que pela ambição de um projeto The Witcher, né, uma ambição, a... É, eu acho que é isso mesmo, a ambição que tem um jogo desse porte, né, a gente demora talvez um pouquinho mais. No entanto, tem aquela questão de que a tecnologia tá bem mais avançada hoje do que na época em que o 3 foi feito. Então, eu ainda chuto, hein, uns 4 anos pra arrebentar, mas é fato que o negócio agora tá pra valer. Até então, esse projeto, ele tava há pouco tempo, né, finalizando sua fase de pré-produção, e a gente fez até um vídeo comentando sobre isso, mas agora o negócio tá louco. Esse é o assunto do vídeo de hoje, eu te convido a ficar comigo até o final, mas antes, como sempre, uma palavrinha dos nossos patrocinadores pra na sequência a gente já entrar na matéria em si. Se você está cansado de pagar preço cheio em jogos, irmão, se liga, a Promotech Games tem a solução. Todos os dias, eles trazem as melhores promoções de jogos do mercado, periféricos, itens do segmento geek no geral, e divulgam isso através do seu site, redes sociais, grupo de WhatsApp, você só perde a oportunidade se você quiser. Eu sigo eles já faz um tempo e geralmente acompanho tudo pelo X e também pelo WhatsApp, mas acessando o link que eu vou deixar aqui na descrição e também no comentário fixado, você vai ter acesso a tudo na mesma hora. Para de gastar absurdo em jogos sem consultar direito, e busque aqui, com a Promotech Games, o melhor precinho pra investir na sua diversão de maneira consciente, sobrando até, quem sabe, aí uma graninha pra poder tomar um sorvete, levar a sogra pra passear, ajudar o Lil com um trocadinho no superchat, quem sabe, né? Olha que beleza! Conheça a Promotech e partiu economizar, fio! Então é isso, galera. Então vamos lá. A primeira coisa que foi publicada oficialmente pela CD hoje foi esse banner, onde ele nos conta que o projeto Polaris, que é o novo The Witcher, nós ainda não sabemos o nome que esse jogo vai ter, se vai ser The Witcher 4, eu acredito que não vai ser The Witcher 4 não, acredito que vai ser The Witcher alguma coisa, The New Beginning, sei lá, né? Existem rumores de que nós tenhamos não só um jogo, mas sim uma nova trilogia, né? Com esse primeiro game, sei lá, mano. Só sei que o que nós sabemos hoje, com certeza, é que uma suposta escola do Lince vai ter parte no negócio, vai ter uma grande participação no game, né? Eu tô muito curioso, velho. Bom, e aqui eles colocaram o projeto Polaris, né? O novo The Witcher, entrou na fase de produção, ou seja, agora é pra valer. Nós temos aqui uma matéria da Insider Gaming, que eles colocaram o seguinte, A CD confirmou que The Witcher 4, atualmente conhecido como Project Polaris, entrou oficialmente em produção total. O anúncio foi feito como parte do relatório de lucros do terceiro trimestre de 2024 do estúdio, na terça-feira, ou seja, hoje. Abre aspas. Tenho o prazer de anunciar que há algumas semanas a produção passou para a escala total, disse o diretor financeiro da empresa durante a teleconferência de resultados. De todos os nossos projetos, este é atualmente o mais avançado, ou seja, até mesmo o The Witcher remake não começou a sua produção total, talvez esteja em pré, não sei, conceitos, enfim. O novo Cyberpunk também, que não está sendo feito lá na Polônia, se não me engano, está sendo feito agora nos Estados Unidos, no estúdio novo dos caras lá também, não está nisso. Então, o novo The Witcher é o que está mais avançado, e eu achava que era o remake, mas não é. De todos os nossos projetos, esse atualmente é o projeto mais avançado, e estamos começando a fase mais intensiva de desenvolvimento. Gostaria de agradecer à equipe e estou torcendo por mais progresso. Em uma publicação das redes sociais, o diretor do jogo acrescentou, abre aspas, com novos desafios se aproximando, são as pessoas talentosas e trabalhadoras que me fazem acreditar que podemos juntos tornar o próximo The Witcher, a próxima saga, uma experiência marcante. Aí, a próxima saga, mano. Não é o próximo jogo, tá ligado? Eu acho que é trilogia mesmo. Não pare agora. Fique ligado para o que está do outro lado da moeda, rapaz. Será que esses caras vão mostrar? Bom, no dia 31 de outubro, o estúdio tinha 400 pessoas trabalhando só nesse jogo, no The Witcher 4. É um pouco abaixo dos 410 relatados em julho, quando o estúdio transferiu esses funcionários para outros projetos dentro da empresa. Ainda assim, o número representa pouco mais de 61% da empresa trabalhando no próximo jogo da franquia. Anunciado pela primeira vez em outubro de 2022, uma data de lançamento para The Witcher 3 ainda não foi anunciada. Polaris está sendo chamado de o começo de uma nova saga The Witcher que vai abranger uma nova trilogia para a série. Para os fãs da primeira trilogia, o novo jogo ainda verá uma continuação da história do Geralt de Rivia de alguma forma. E é legal eles terem comentado isso aí, né? Que era algo que eu também estava aqui para falar com vocês. Que muita gente está triste pra caramba porque não vai ser com o Geralt. E eu, de fato, acredito que não vai mesmo, tá? O Geralt, para mim, em Blood and Wine, assim, encerrou de maneira incrível a sua jornada, a sua participação maravilhosa. E eu vejo The Witcher, galera, como um Game of Thrones, sabe? Eu vejo, como um Senhor dos Anéis, manja, uma franquia que ela é tão grande e que não precisa focar em uma única história. Ela pode ter ramificações, spin-offs, novas trilogias, novas histórias tão grandes e marcantes quanto a do Geralt, saca? Então, assim, eu estou super em paz quanto a isso. Alguns especulam que vai ser com a Ciri, eu acho que não. Eu acho que realmente vai ser um personagem novo. Porque vocês se lembram que, recentemente, eles disseram que até mesmo pra quem está chegando agora, o novo jogo vai ser uma boa porta de entrada. Como ser uma boa porta de entrada colocando como protagonista uma personagem que tem uma bagagem gigantesca? Não faz sentido, ao meu ver. Mas sei lá, né? Só sabemos que o Geralt vai aparecer de alguma forma, talvez em pequenas aparições, talvez como um mentor, tipo o Vezemir, não sabemos, né? Mas o cara vai dar as caras por lá, mas não vai ser o principal, não. Galera, estou curioso, espero que vocês também. Como eu disse, o jogo, a partir de agora, ele entra na sua fase mais braba, né? E eu acho que, no máximo, daqui uns quatro anos, aí pra arrebentar, talvez menos, a gente esteja jogando essa nova pérola. Até lá, jogar e rejogar e rejogar e rejogar The Witcher 3 não vai ser tortura nenhuma, porque esse jogo é melhor do que vinho, né? Quanto mais velho ele fica, ele realmente mais impacta, porque a galera vai criando novas histórias agora com o Red Kit, né? O Dev lá. Eles vão... O próprio estúdio vai aprimorando os gráficos. Mano, tá lindo demais. Comenta aí se o hype tá grande pra o próximo game da saga. Ah, mano, o meu tá descomunal. O meu tá descomunal é o próximo game da saga.